é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém você sabe, nessa altura do ano, há muitas pessoas que costumam costumam dizer aquela seguinte frase, ano novo, vida nova como se a mudança do calendário pudesse fazer algum tipo de mudança na vida dela então muitas pessoas dizem, para o ano eu quero ser assim, para o ano eu quero ser assado e é o que a gente vê na prática, é que entra ano e sai ano e a vida de muitos continua na mesma e ela que dizia que no ano novo seria ou teria uma vida nova continua tendo a mesma vida velha alguns até, por uma questão de simpatia, de crença passam o ano de branco achando que por estarem de branco não tem nada contra os que estão de branco aqui, por favor não é o seu caso mas estamos falando daquelas pessoas que não servem a Deus e que elas acreditam que a cor da sua roupa vai mudar alguma coisa e muitos que entram no ano de branco pensando que vão ter paz, já no início do ano vivem o inferno alguns outros que fazem rituais já vimos aqueles que gostam de pular as ondas aqueles que dão um mergulho no primeiro dia do ano enfim, simpatias, rituais de todos os tipos mas, não é isso que faz da pessoa uma vida nova é estar numa vigília como essa que vai garantir que ela vai se tornar uma nova criatura terá uma nova vida para o ano seguinte também não, não é estar dentro da igreja então, o que é que pode de fato fazer com que nesse novo ano você ou quem quer que seja viva uma vida nova onde é que nós conseguimos conquistar essa vida nova a Bíblia fala aqui em Romanos no capítulo 6 sobre o batismo nas águas e ele diz assim capítulo 6 vamos ler a partir do versículo 1 que diremos, que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele? ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte de sorte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida então o apóstolo Paulo inspirado aqui pelo Espírito Santo ele faz uma analogia do batismo nas águas com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus ele compara o batismo nas águas com o momento em que a pessoa desce as águas do batismo como o momento em que o corpo de Jesus após ser crucificado morto ele foi sepultado no Santo Sepulcro assim como o corpo de Jesus foi sepultado como ele morreu ali na cruz do Calvário foi sepultado a pessoa quando ela é batizada nas águas e quando essa atitude é sincera quando essa atitude é verdadeira quando ela vai realmente ao batismo para de fato viver uma nova vida porque ela de fato quer ser uma nova criatura então quando ela desce as águas ela está morrendo como Jesus morreu ela também está o que? morrendo ela morre para os pecados ela morre para os prazeres deste mundo ela morre para si mesma e assim como o pastor levanta a pessoa das águas para ela sair dali daquelas águas para viver uma nova vida representa a saída de Jesus ressuscitado do Santo Sepulcro é isso que ele diz aqui quando ele afirma no versículo 4 que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em que? em novidade de vida então ela sai das águas do batismo para viver em novidade de vida então ela passa a ter uma nova atitude um novo comportamento novos pensamentos novos sentimentos tudo se torna novo a partir daquele momento porque aquela pessoa que ela era ficou aonde? ficou ali sepultada nas águas do batismo ficou ali sepultada e não só o que ela foi não só o que ela fez não só o que ela era mas tudo tudo aquilo que fazia parte dela fica ali sepultado naquelas águas então aquela pessoa geniosa aquela pessoa de malfeitio aquela pessoa que trazia um orgulho dentro de si ela morre deixa de ser aquela pessoa e sai dali para viver uma nova vida é evidente que a luta contra a carne permanece a pessoa ela continua sendo tentada como o Senhor Jesus ao sair das águas do batismo foi tentada mas agora ela sabe que ela já não vive mais e não pode mais viver a vida que aquela pessoa que ficou ali nas águas viveu ela sabe que agora ela tem que ser diferente então quando o passado quando o pecado vem especialmente aquele que ela era ou aquele que ela fazia vem lhe tentar ela diz não você está procurando a pessoa errada essa pessoa que você está procurando ficou aonde? lá no batismo nas águas ficou lá sepultado então a vontade do vício vem mas ela diz não eu não quero mais a vontade ou aquela vontade de explodir de fazer do jeito que ela fazia as coisas que antes lhe atraía agora ela diz não eu já não sou mais essa pessoa agora eu sou uma pessoa diferente porque agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus amém? entende isso ou não? então os pensamentos maliciosos os pensamentos mundanos são substituídos por novos pensamentos pensamentos de como agradar a Deus de como ganhar almas de como ser uma pessoa melhor o coração antes cheio de orgulho ou vingativo ou cheio de mágoa se transforma agora num coração capaz de amar aqueles que antes ela odiava perdoar aqueles que antes ela tinha mágoa aquele coração orgulhoso cheio de si agora se transforma num coração humilde capaz de aceitar que é necessário mudar aqueles comportamentos antes mundanos agora mudam até muitas vezes o jeito de se vestir que antes era sensual querendo chamar a atenção hoje ela se sente mal quando uma roupa está muito apertada quando está muito sensual ela mesmo não é ninguém não é o pastor não é a igreja não é ninguém que controla ela mesmo se sente mal porque ela sabe que ela já não é mais aquela pessoa que ela era antes que aquelas roupas já não pertencem mais a ela entende sim ou não? porque isso faz mal para ela porque ela sabe que ela não é mais aquela mulher ou aquele homem que ele era antes e então tudo se torna diferente a ponto de quem conhecia ela antes olhar para ela e dizer assim fulano você está tão diferente é o mesmo corpo é a mesma fisicamente falando é a mesma pessoa mas o comportamento o modo de falar com as pessoas as atitudes está tão diferente que as pessoas que antes a conhecia dizem assim fulano o que aconteceu com você que você está diferente essa é a comprovação a confirmação de que realmente aquele batismo foi valido amém porque aqueles que desceram as águas mas essa diferença não aconteceu então foi apenas um banho de piscina apenas foi um banho de piscina porque o batismo quando ele é verdadeiro quando ele é sincero e verdadeiro a pessoa sai dali diferente eu me lembro há muitos anos atrás no Braz quando eu estava fazendo ali um batismo o bispo tinha acabado de fazer a reunião e fez o apelo para quem queria se batizar no final da reunião eu me lembro de um senhor que entrou no batistério para nós batizarmos e a esposa dele estava no altar em cima assistindo o batismo todo empolgado com a máquina de fotografia para tirar foto aquele momento especial para vendo o marido se batizar e como de costume a gente pergunta se a pessoa está consciente do que ela vai fazer eu me lembro de ter perguntado para ele o seguinte olha o senhor sabe o que é o batismo e ele disse é uma igreja grande mesmo e muitas pessoas a gente não conhece quando é uma pessoa que já é da igreja a gente conhece sabe que a pessoa sabe o que está fazendo ou pelo menos teve reuniões em que ela teve oportunidade de aprender mas como eu não o conheci eu perguntei o senhor sabe que eu bati no seio o senhor está disposto a aceitar o senhor Jesus como o seu único senhor e salvador sim e o Espírito Santo porque eu não conhecia aquele homem de lugar nenhum o Espírito Santo tocou em mim e eu nunca perguntei isso a ninguém aquele foi o único a única pessoa na minha vida em todo o meu ministério em quase 26 anos de pastor que eu perguntei eu nunca perguntei para ninguém mais e eu perguntei para aquele homem porque o Espírito Santo me incomodou e fez eu perguntar eu perguntei o senhor tem algum vício e ele disse sim eu fumo então eu disse para ele e a esposa em cima vendo a conversa o senhor está disposto a deixar o seu vício aqui nas águas de Batisté e ele respondeu olha eu vou tentar e eu disse então olha eu no seu lugar pensaria melhor e quando o senhor tiver decidido a deixar o senhor voltaria para se batizar porque dessa maneira o batismo não será válido e ele concordou comigo mas a mulher dele me odiou o tempo todo enquanto eu não saí de lá daquela igreja me falou mal de mim me criticou porque disse até que o diabo me usou para o marido dela não ser batizado porque na cabeça dela eu tinha que batizar o marido de qualquer jeito daquele jeito como se eu mergulhando naquelas águas o marido dela fosse mudar mas é isso que muda mas o desejo e a decisão da pessoa diz sim eu quero ser uma nova criatura eu estou cansado de ser este homem que eu sou eu cansei de ser esta mulher que eu sou eu cansei de viver no vício eu cansei de estar dentro da igreja ouvindo a verdade vivendo na mentira eu cansei de acreditar em Deus mas viver como quem não acreditasse eu estou cansado de enganar a mim mesmo de enganar os outros eu quero ser uma nova pessoa e quando a pessoa vai para as águas nessa forma aí sim ela sai dali para viver em novidade de vida aí acontece o que está escrito aqui em 2 Coríntios vocês abriram em capítulo 5 versículo 17 assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo olha só muitas pessoas elas desprezam o batismo nas águas a gente fala muito sobre o batismo com o Espírito Santo nas reuniões e às vezes a pessoa ela pensa que o batismo com o Espírito Santo e apenas o batismo com o Espírito Santo é importante que o batismo nas águas não é importante mas se você for observar no próprio ministério do Senhor Jesus conto o quanto ele valorizou o batismo nas águas ao ponto dele dizer ele dizer não foi um discípulo não foram os profetas não foi um apóstolo quem disse o próprio Senhor Jesus disse quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado se não fosse importante o batismo nas águas teria o Senhor Jesus ido ele mesmo se batizar nas águas mas por causa da importância do batismo nas águas até ele que não era necessário porque sendo ele Deus em forma humana quais eram os pecados que ele teria para sepultar ali naquelas águas mas por causa da importância do batismo nas águas para nós ele fez questão de batizar nas águas para nos mostrar a importância se ele sendo quem ele era se batizou imagine cada um de nós aí vem aquela pergunta mas eu posso receber o Espírito Santo sem ser batizado nas águas? ora se a pessoa quer tanto o Espírito Santo por que então ela ainda não se batizou nas águas? porque a primeira coisa que uma pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo faz é desejar ser essa nova criatura e ela mostra isso através do batismo nas águas quando ela se entrega nas águas quando ali ela se torna uma nova criatura e aí como diz no versículo 17 as coisas velhas como dizem em algumas traduções as coisas antigas se passaram e eis que tudo olha aí o ano novo a vida nova você quer que as velhas coisas fiquem no velho ano aqui está a maneira disso acontecer você quer que as lembranças do passado você quer que aqueles pensamentos do passado você quer que tudo que você sofreu venha se passar e você possa andar em novidade de vida o segredo está aqui em você entregar essa vida velha através do batismo nas águas e receber nesta noite a vida nova que ele tem para lhe oferecer amém porque você não pode ter duas vidas para ter a vida nova você primeiro tem que dar o que? a velha não tem como você receber a vida nova se você ainda estiver apegado com a velha se você ainda é aquela pessoa aquele jovem que ainda gosta da vida velha de vez em quando uma noitada de vez em quando um namoro mundano práticas mundanas se você é aquele homem aquela mulher que ainda tem uma apaixoneta não é assim que se fala aqui em Portugal apaixoneta pela vida antiga então não dá você ainda está preso à vida antiga a vida velha ainda você ainda tem prazer na vida velha então não tem como você imagine eu chegar aqui com um sapato novo qual é o nome do senhor? seu José imagina seu Fernando Lisandro é a máscara imagina eu tenho aqui um sapato novo novinho pra oferecer não é o meu carro sabe? não é isso aqui mas só pra título de exemplo seu Lisandro está lá com o sapato dele já rodado e eu chego aqui e seu Lisandro está aqui com o sapato novo aí eu vou colocar no pé dele mas ele diz eu não quero tirar o velho então não tem como pra ele colocar o novo aí ele olha pro velho e diz mas esse velho está tão jeitãozinho já está do meu até a minha joanetezinha já está agendada até o sabe quando você anda assim de ladinho que a a sola já está agasta do lado que você costuma rastejar já está tudo você olha pro novo mas olha pro velho você fica dividido não tem jeito agora quando você se cansa do velho quando você diz eu não vejo a hora de vestir o sapato novo aí você se distraga do velho é assim se você quer se você ainda gosta da vida velha esqueça a vida nova mas se você estiver cansado dessa vida velha agora mesmo ele vai dar uma vida nova para você amém fiquem de pé por favor